oi 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 fala é irmão a parada é macaco porra é o macaco é isso cadê você vai com esse carro aí ou de moto vai buscar o foguete mesmo lá oi oi vai fazer o que meu deus do céu eu odeio esse negócio de seguir é carro né tio eu comprei o palhozinho top pra caramba calma aí mano que tá muito escuro não tô gostando de nada calma aí fala 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 onde você vai ficar melhor falar meu deus vamos lá começar começando mais um vídeo com vocês aí deixa aquele lá e compartilha já na sexta-feira aí alguma coisa a gente vai fazer mano então ele lá na munichão não sei ele fica parando mano conta dá uma ré nele velho quer dizer no carro na moto né mano pensa outra coisa não tem nada contra não mas não tem nada com isso não deixa o like compartilha escreve no canal vire membro botão azulzinho aí os 10 primeiros comentários do vídeo sempre tô dando um salvezinho no durante o final você viu olha o que que passou né não passou na sua esquerda aí a polícia agora mano tem nada aí não de errado né tô de AK aqui mano você tá você idiota mano relaxa não vou falar nada vamos lá relaxa relaxa eu não tenho nada ainda comigo mesmo eu tô bem relaxado mesmo não tá tá bom nossa tá muito muito escuro só ligar o farolzão aqui de boa senão não dá para enxergar nada esse carro que é bom primeira pessoa mano ó dá fazer várias coisas aqui virou aqui né não dá para ver mano vai devagar aí ô moto de trilha 40KM tá 40 sua cara mano eu tô 80 aqui não chego em você tio é para você ir devagar na terra aqui você pode pegar eu sinto que isso aqui vai dar ruim ele vai quem tá querendo comprar um foguete ele tá querendo comprar foguete para os caras lá ficar tomando conta que que é coitado dinheiro dinheiro meu já foi tudo só em colete velho não gostei não mano caramba ferro é que eu encomendei duas AK agora eu tenho lá para levar a lavar mas a máquina não lava calma aí chanteio não filho não vai te ser doido não filho vou dar meu dinheiro não é ruim cara vem para cá sem dinheiro mano essa ideia velho vontade de roubar essa moto velho que é não tem quantos aí você vem para cá me chama para comprar um negócio que é meu dinheiro nossa tem quantos na moral eu não tenho dinheiro mano eu comprei esse carro aqui você não tem quatro mil o que 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 é quatro mil que você vai comprar cinco mil foguete um é deus você não tem cinco mil mano não é que eu acabei de encomendar 380 mil em arma né carai só ontem eu dei lucro quase de 600 mil lá velho limpo então aí esse mais de 600 mil não lavei ainda esqueceu a marca não tá lavando e lavar mano tá limpo velho ah não limpo eu já gasto em arma dinheiro não é mato no meu bolso não é mas aí é vocês que fornece né eu não filho tá tirando agora também tem que pagar para os negócios que eu uso lá dentro por daqui a pouco eu vou pegar a favela tá para mim mas ideia vamos lá vamos ver que parada é essa mas de foguete mano agora não tô entendendo eu só acho que até a gente chegar lá e se a polícia parar mais com isso é ruim amor não dá cadeira tá preciso entrar com a moto aí dentro né me comprei o bagulho errado ah você não é palhaço não né meu deus do céu mano você é louco você nem reparou no seu pai aqui né que mudou um pouquinho de visual né que pai aqui do seu lado aqui eu vi caramba ativo agora sim coitado vai logo nossa viador é porra é isso carai mas você tem umas costas lá aí mano não aqui dentro não mano guarda essa varada aí tio levanta vai mas é mó caro velho cada cara da bala isso aqui uma munição é quentão que isso vai ó não velho polícia passou aqui agorinha meu deus deus do céu velho quer passar o bel para mim mano se a polícia em parar eu for preso caso desse você vai ver velho nada cadê não no máximo que você pega uns 100 anos de cabeça coitado eu te entrego o seu filho da mãe se eu for pelo caso disso vou voltar para a favela lá nossa mano que o cara compra velho vamos fazer o teste lá na favela velho como é que não vem a polícia para esse canto aqui tio calma aí pode ir não que eu vou comprar mais uma munição pro seu foguete tá 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 bora o carrinho está topizão aqui daqui era só a sua cabeça já velho daqui já mira na testa já mano olha a mira agora que eu fui ver a mira tá toda errada mano ela parece que é feita de papel mano olha essa ideia tio cadê cadê o outro foguete aí vai enfim mano só que eu tinha comprar essa porra se ferrar mas eu tenho que gastar meu dinheiro com negócio onde da frente ali mano vou ali da frente olhar eu botar aqui dentro do carro nós dois não não vai cinco aqui não tinha mais um aí tem tem eu aí caralho seu burro três que a gente vai fazer vai aí nesse carro aqui que eu tô ou vai ficar onde moto carro velho mas só tem eu minha moto que eu tenho muito ruim velho aqui é minha tá tá então vai cadê o outro chama outro aí para vim então eu vou guardar o foguete tão guarda aonde a sua calma aí o tipo dela tem pistola aí tem não fi eu não compro arma não fez só vocês que usa eu também não tenho não é a gente eu ia ficar lá na frente olhando o que que é não não pelo menos uma pistola a gente tem que levar você não conhece essa não vamos para a rua vamos para a aqui ó daqui só tem foguete fogueteiro mano as idéia fogueteiro mano cada ideia que esses cara tem aham vou sim eu vou tocar para cima aqui ó fazer um teste um caverna aí ó a polícia tá chegando a hora da hora da hora da hora né aí já era agora já caguetou já tá de boa vambora vambora cara tem que comprar mano quando eu vou lá o dinheiro eu vou comprar umas uns 30 munição aí vai tipo se a viatura passar só tem que tirar também beleza aí que que esses dois palhaços na rua de 38 metros no meu carro não é confortável não é confortável né tipo então eu vou amassado em cima do carro ali queria falar nada não em vamos machar esse carrinho vamos ver aqui se quiser morrer tem uma ser pique uma cara só que vai oi tá tá vambora 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 já vou mascarado já mano de máscara e o carai mano não 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 é pilotar só pilotar mano não não ah tá bom ó ó ó você é muito muito zigue zague é muito sei lá velho vambora 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 vamos fazer o seguinte a gente vai vai aonde agora pegar os caras vamos pro lado lá da a lá pro lado lá mano qual lado pô lá dá pra cima lá na salva aí mano vambora cadê pera aí cadê turma que que é cadê turma calma aqui ó eu tô aqui mano eu peguei um canivete já vai fazer o que faz isso aqui mas dá ruim essa polícia para nós é tá com medinho não só tô te falando que só você vai atirar aí eu vou ficar focado só em não só em desviar aqui das balas desviar é ruim do cara vai rápido aí mano que rápido cara porra esses mecânicos é chato eu falei que eu roubaram a chileza roubaram carro eles vão levar para o desmanche vão pegar vamos pegar o carro do desmanche velho eles vão levar o carro para o desmanche esse carro aí não vai tá embora ele era essa bota essa bota lá e a polícia vai ter essa informação também vamos ficar marcando vamos embora vamos embora vamos embora velho xl nossa esse carro aí dá para ganhar uma grana velho se for se não for aquela brindada lá nem não a gente pega mesmo jeito vamos fazer uma camperagem lá dentro lá vamos fazer uma camperagem lá dentro do do local que desmancha mano se os caras já tiver ali a gente já pega já filho vamos chegar por trás chegar por aqui chega aqui chega aqui vem cá chegar por trás pá vai dar merda aqui aqui ó ah mano cochichando 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 vamos embora agora a gente vai ter que pegar os caras aqui cadê 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 me sempre traz para cá galera vai logo o que tio não sei quem é que tá aí esperar um pouco esperar um pouco dentro das moita tem ninguém não tem ninguém não esperar um pouco dentro das moita eu vou ficar dentro do desmanche você tem certeza ele vai estar dentro do carro ele vai vai te jogar em cima do seu carro não mas eu tô em uma salinha que tem aqui do lado tá eu vou ficar no meio da moita aqui vai ficar junto com coisa aqui pronto nossa mano vamos esperar vamos esperar aí vai trazer o carro para cá tio ele não tá respondendo ô mula responde tem alguém lá dentro será que já tinha alguém lá oi vai fazer a gente já se arriscar se ele não tiver mano ele não responde velho tá mano eu vou lá fica aqui qualquer coisa você surpreende os caras se eu não responde você não responde cara aí tá falando com você achei que alguém tinha pegado isso aí eu tava em coisa falei nossa você trancou a moto ah vamos embora então não cara aí deixa de ser burro é uma pergunta simples você trancou a moto ok tá bom ah tá cara aí tá e carai tá chamando atenção para por aí ver ninguém não tô mexendo essa merda toda hora aí vai vir alguém tem uma salinha aqui mano o esquisito fala que tá aqui para dentro dos manchos e ver o que tem aqui eu já vi essa salinha já mano é outra no lado aqui mano estão de pneu que tem aqui velho eu já fui Mas não roubaram, entendeu? Vambora, vambora Eu ainda acho que eles vão trazer aqui Mas ele quer ir embora O cara roubou um carro, ele vai trazer O cara roubou perto do cassino Deve ter levado pra outro lugar Senão a gente teria chegado aqui Não prometo Essas tradas aqui é meio tenso Tá, a gente vai lá pra cima Pro grão Olha lá Olha quem está atrás aí O cara bateu Puta que pariu Nossa, ele bateu na polícia? Como é que a gente vai ajudar? É polícia Polícia? Eu nem vi A gente vai voltar Volta, volta Vai dar ruim Você é doido Eu nem vi PM É caralho, eu vi Você é cego Olha aí E aí mano Os caras estão de fuzil lá Você é doido? O que você vai fazer? Nós estamos de pistola Ah, mas dois de pistola Nossa mano, aí quebrou Nós vamos por trás Caramba, não vi a aventura ali ali Caralho, você é muito burro Onde que a gente vai? A gente vai por trás ali, tá ligado? Meu Deus, de novo mano E isso velho Caralho, a polícia passou uma hora Acho que é melhor a gente deixar aqui e ir correndo Vai, vai, vai Meu Deus do céu Eles vão chamar reforço, vai dar ruim pra nós Sem medo né Você tá de colete? Eu também tô sem, você sabe Só uma cabeça Puta que pariu Como que o cara consegue tão ruim no P1 mano? O cara bate Pô, aí quebrou mano A gente tá em dois Eu consegui dizer Por que que ele tá sozinho, não foi? Aquela moto é mais rápida Pô, aí quebrou pra caralho agora o negócio Levaram o cara Ué, mas não levaram não Porque o cara não tá armado não Ele só tá de facão mano É verdade Não tá armado não Por que que a gente voltou? Parece que você arriscou à toa Doibizão Puta que pariu Dá uma passada lá de nós Liberaram aqui Nossa, parece que a gente faz mesmo Tocar de patatira mano Quase velho Tocar de meu cara não Ele quer sempre ser o herói Não pensa não nas paradas Não, você concordou Você concordou Concordou Que venturuventuru Agora você corre Eles não viram meu canivete não Nem Não fizeram nada Nossa senhora É tu Vem pegar velho Do nada aquela porra Ele é botando a minha frente Tá ligado Ó o Maeta Me pulou Você vê que não vai dar Separar com o nosso Não vai pegar velho Deixa eu ver aqui Lá no pitão Não vai pegar velho Não vai pegar velho Não vai pegar velho Que legal Que legal Motem 2 não é muito rápida não Eu sei disso Foi o que eu tô fazendo Eugizar Vambora Vambora, vambora Voltando aqui, exatamente Fiz um cortezinho aí, guys Que a gente tava dando uma fuga ali Aconteceu alguma coisa ali Pra não ficar muito chato aí Vocês ficaram começando a xingar nos comentários Eu cortei e já tô direto pra cá, mano Vamos continuar o R.P. de boa Tranquilamente Até porque eu sei que vai dar muita discussão Então eu não vou botar essa porcaria no vídeo, não Fizeram merda, tá de boa Vambora, vamos continuar aqui Pra eu esperar os caras voltar aí Que... Não, mas a gente tem que voltar lá, mano Tem que pegar os negócios na rua aí, tio Vamos pegar os negócios na rua aí E já volto, tio Olha que motão aí, hein Dá pra correr bastante com esse motão aí, hein Opa Tô aqui, pariu, tio Vai ele da polícia ali em cima ali, ó Da polícia, tio É da polícia mesmo É, polícia Deixa eles olharem Deixa eles olharem Deixa eles olharem E, ó Polícia tá aqui Polícia O que a polícia tá rodeando aqui? Meu céu, ela tá rodeando aí, mano Ela tá aqui na entrada da favela aqui, ó O que ela tá rodeando aqui? Eu vou acertar um rojão, eu vou acertar um rojão nela Também não sei, não Não, taca nela, avisa aí Já faz o seu trabalho aí Tem nós Deve estar tirando foto Tudo de boa, relaxa Deixa eu pegar aqui o foguete A polícia tá aqui em cima, mano Nossa, eu tô sem mochila Nossa Taca o rojão, hein? Taca o rojão Ah não, com mochila aqui Tem que olhar Deixa eu tirar o outro Vai tacar o rojão Vou lançar o rojãozinho Pronto Rojão lançado, pronto Deixa a polícia entrar aí agora Taca aí Ué, de novo? Eu já taquei um, cara Eu já taquei um, cara Eu já taquei mais um Taca mais um Ai, cai lá de cima, véi Pronto, você joguei Ah, quase nele já, essa porra O águia vai cair O que vocês caras estão saindo voando aqui? Ele deu fuga pra cá Eu não sei Não, ninguém deu fuga pra cá, mano Eu acho Mas eles estão aqui em cima, mano Porra Nossa, a foguete foi de tranquilo, eu achei, mano Mas eu quase tô sentindo a cabeça deles agora A porra do foguete Quero que eles se dê Tá bem aí Vou guardar, vou guardar isso aqui Tá de boa, tá sem arma aí Só que agora eu tenho que tirar, eu tenho que tirar essa roupa aqui Porque eles já viram lá de cima, mano Vai atrás do moleque que saiu da favela Safe, safe Eu não sei Porra, quase caí de cima da laje ali, véi Que merda Ninguém tem medicamento, tem uma bandagenzinha, alguma coisa? Acho que eu não tenho aqui Acabei de usar a última Naldor Tá eles aí de novo, véi Caralho, o que você tá fazendo aqui em cima, mano? Esse porra não sai daqui, véi Se tivesse uma AK, hein, pra derrubar esse troço aí logo É, vai chamar peito Eles vão entrar aqui, mano Só ninguém tá arrumado Tá alguém arrumado aí? Não, relax Não Não, relax Nossa, a polícia vai querer entrar aqui, mano Eu vou ficar mascarado aqui, tio Quero a gente saber Ah, não tem nada aqui mesmo, tio Deixa eu descer Ele já deve tá cercando mais aqui Fica esperto Porra, será que foi daquela fuga, véi? Ele sabe que é aqui, mano? Os caras não vão sair daqui, não, véi Ô, Patatira Os caras estão em cima da minha casa Ele tá indo atrás de uma moto aí O que que acontece? É, a gente não pode mostrar pra eles As motos que estavam na joalheria Meu carro não tá aqui mesmo Tá de boa A moto que tava lá também não tá aqui O que que esses caras tão querendo aqui, mano? Deixa ele, pega a arma, pega a nananá Deixa ele Deixa ele Vou subir em cima de uma laje, cá mesmo Pode crescer com uma K aqui, mas não Nossa, tio, ele já tá caído já É isso que eu tô te falando Eles devem estar investigando a joalheria Ah, ia cair bonito Quase certeza Pode ser O que é isso? Quem tá dando tiro? Vocês tiram aí, mano Oxi É eles É eles E por que que eles estão dando tiro, mano? Eles tão vindo por trás ali, zero, tiro em mim Levanta a mão, levanta a mão Polícia, polícia tá invadindo, dando tiro em mim, nada Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levantou, levantou Ó, tão os três sentidos, deita no chão Deita no chão os três Vai puxar, puxa os três Isso, bora, geral deitado, geral deitado Vamos ver, vamos ver quem estão querendo, galera Vamos ver, vamos ver Será que foi o foguetão que eu joguei na direção deles tão puto? Pode ser, pode ser Eu sabia que eles iam entrar aqui, tá de boa, tá de boa Nem todas as entradas de polícia que a gente vai ficar aqui esperando pra dar bala, né? Isso é louco Ainda mais que a gente tá em número pequeno, tá ligado? Deixa eles fazer o que eles querem fazer aí Deixa eles procurar Ninguém tem nada Eita porra Eita caralho Meu Deus, olha mesmo que tá dando isso aqui, velho Todo mundo aí, levanta aí tu, vai Levanta tu aqui Levanta tu Vai, vira de costa Vira de costa Vamos ver o que eles tão querendo Agora eu não sei o que que é, velho Tá interessante isso aqui, velho Será que foi a joalheria? Levanta aí Fica lá parado Positivo Pode ficar tranquilo Não, tô falando contigo não Tô falando com ele Tá não fala nada Não é que vocês tão falam nem Deixa eles falar aí Levanta, tijão, vai Não, tô falando só pra arrumar o advogado Quem é que tava com foguete aqui? Quem é que tava com foguete? Ninguém, ninguém tem foguete Sei que foguete, tá doido? Já passou grau Ninguém tem foguete não, tijão Tem que achar o fogueteiro aí É, tem que achar, velho Mas é ótimo, tio Ia acertar sua cabeça, seu merda Era pra ter acertado helicóptero, velho Caralho, por que que te deram tiro? Só não tava queimado Deu tiro neles? Caralho, que o cara tirou um cara, velho Tá comendo uma laranja ali O que é que é o game aqui? Eu ia dar um tiro só Pra atirar o tiro falou Dá outro Dá outro, velho Eu odeio Pode Deixa eles, velho Eu quero ver o que vai dar isso aqui, mano Meu pai do céu, velho Que merda tá dando aqui, galera Não tô entendendo nada, mano Será que é por causa daquela fuga ainda? Acho que não Faz uma fila, um pra ombra, bora Faz uma fila aqui no bar Todo mundo uma fila no bar Ae, ó Vocês não vão chamar nem médico pra mim? Isso mesmo? Eu quero todo mundo uma fila aqui na frente do bar Todo mundo uma fila aqui na frente do bar Todo mundo, vai Todo mundo Eu sei andar, filho Uma fila aqui na frente do bar Ombro a ombro Todo mundo, ombro a ombro, vai Ombro a ombro, todo mundo aqui, vai Ombro a ombro Ombro a ombro, vai Chama o salão pra esse cara aqui Chama o salão pra esse cara aqui Eles acham que eles vão saber quem é que tava de fogueira Vou deixar ele dar a tira assim, tá certinho Seguinte, os quatro tão me ouvindo? Que que os senhores tão de máscara? Resfriado Oi, Steve, esse daqui do mês já rodou, ó Da camisa da Flamengo aí, ó Vai ser o seguinte É o tal de Gabriel Almeida lá Vai os quatro ali pra dentro do bar Gabriel Almeida não viu o que fez o sequestro ontem? Deixa eu falar, deixa eu falar Vai os cinco ali pra dentro do bar Pô, falar um de cada vez aí, pelo amor de Deus Não, 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 não Tô falando Tô tentando o Gabriel Almeida no mundo E sou eu que sequencei ontem, beleza Tô falando, eu tô falando Aí, não Aí, não Nossa, aí, ó Joaleria que eles fizeram ontem Vai ali pra dentro Nossa, eu não participei Eu não participei da parada, guys Não é bagunça não Nossa, olha só Alguém deu mole, velho Alguém deu mole lá na hora, velho Eu não faço ideia do que aconteceu na joalheria Eu fiz só o plano E eles fizeram a parada da joalheria Vai lá, vai lá Nossa, olha isso, velho Será que eles sequestraram um policial, mano? Meu pai do céu Seguinte Olhando pra parede ali Bora Não soube andar Não soube andar Não soube andar, mas vocês atirar na perna Olhando pra parede Olhando pra parede Olha ninguém olhando pra gente Entendi o motivo dos disparos no amigo ali, mas beleza Seguinte Quem tá com B.O. aí? Tem ninguém com B.O. Que B.O. do céu? Vocês tão me ouvindo? Tem alguém com B.O. Tem ninguém com B.O. não, do céu A gente vai revistar um por um Se alguém tiver com B.O. vai dar ruim, hein? A gente vai revistar um por um Se tiver B.O. vai dar ruim, hein? Tô avisando Eu tô sem que tem nada comigo Vou revistar um por um Deixa eles revistar, fei Já guardei tudo, antes de descer, mano Começou uma laranja, levei tiro Vai entender, né? Quem deu tiro no de macaco aí, que tá falando aí? Também queria saber A nossa polícia preparada, irmão Qual foi o motivo dos disparos aí? Também quero saber aí Também quero saber Vou tirar a máscara de um por um Por que que os senhores tão mascarados? Tô esfriado, senhor A gente não sabia quem que era tava armado A gente viu primeiro E o cara de vermelho na frente aí A gente tá se protegendo Mas tá passando comunicação no ratinho aí Então por que eu tô de vermelho e vocês atiraram? O que é o dono da VTR da rota? Tá certo Eu vou tirar a máscara de um por um Ah, a merda que tá dando A abiatra da RPM tá tranquila Beleza que eu falei pros caras Levanta a mão, velho Os caras não levantam Eu não rodei não, mano Tentando que o Gabriel aumenta no mundo E agora sou eu Bora Todos olhando pra mim aqui Ô tio, pode virar pra mim aqui, por favor Oi Nossa, ele tem uma arma dentro da moto dele Seguinte Nossa Eita, a tira é muito puxa, mano Comete um, entra pra dentro do mercado Bora Tu tá me tirando aqui, não? Tu que me empurrou, pô Seguinte Ai, seu polícia Fala pra caralho, mano Vai logo, tio Eu não Eu não tenho tiro Eu tô com todas as minhas balas aqui Todas cadastradas, tá? Bala juquinha? Eu não dei nada Hã? Bala juquinha? Então tu vê quem não tem as balas todas O que? É, ai Ai já não é comigo, entendeu? Seguinte Ai quem incomoda da operação, então Foi o policial da rota, relaxa Eu quero saber Ó, abre o bico Abre o bico Caralho, esse cara cagueta até entre eles, mano Cês tão me ouvindo? Seguinte Ó Quem que tava com o foguete? Gente Que foguete? Que foguete? Ninguém tem foguete aqui não, senhor Me deram um tiro no foguete perto do... Pode revistar, indo Não, não, não Não, não Eu tô falando Eu já revistei todos Nenhum de vocês tão com arma Eu quero ouvir Um foguete da favela aqui Não fala Um fala só Ô senhor, que empresa de tratamento, senhor Ô doutor Ô doutor, deu dano demais, doutor Eu vou desalgemar, doutor Calma aí Me deram um tiro aí, doutor Aqui ninguém tem foguete não, senhor Eu não sei Deu tiro sem motivo nenhum, doutor Sem motivo nenhum, deram tiro Eu tava comendo laranja, doutor Eu não me responsabilizo O cara aí tem que ser levado com um Não Ah, não me responsabiliza não Tá junto, filho Vem uma pena Ô, eu tô junto Mas eu que dei tiro Não fui eu Vai rodar junto também É, vou rodar junto Ô irmão, 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 irmão A gente não tem nada adianto Ô, ô, ô Você não é divulgado não Acho que o pessoal falar aí, mano É o que? Você tá estressado ou algo do tipo? Fala aí, pode falar Você tá estressado? Tô não Tô falando na calma aqui com você Tô calma O cara já caguetou amigo dele já, mano Só deixa ele falar Seguinte Vocês viram que ele tava com o foguete? Abre o bico aí que eu solto vocês Não, senhor Não, senhor Ninguém usa isso aqui não, senhor O problema é de quem? O que é o fomeiro tirou daqui? O pior é que eu não sei, senhor Deram um tiro de foguete em direção ao L Ah, velho, foda-se Só quero saber quem foi A gente só quer ele Quem não foi, pessoal Aqui Aqui ninguém tem foguete, senhor Ah, isso que eu ia falar Aqui eu posso garantir que ninguém fez isso, não Você pode garantir, então Não pode ter sido meteoro, senhor? O que? Não pode ter sido meteoro? Não, meteoro não Meteoro? É que aqui é um local deserto, passa direto Ih, é verdade isso aí Entendi Não, não Mais meteoro do chão pra cima? Aí não Aí não tem como, não É, então, né É foda Cês tava fazendo o que aqui? Cês são moradores? Sim, senhor Entendi Cês tavam de máscara por quê? É o que, senhor? Tô esfriado, pô Ele falou aí Máscara Eu não tava no local, não Essas máscaras aí A gente tava de noite aqui Fica muito gelado Se eu quisesse levar agora os senhores pra prisão Eu poderia Por causa da máscara, senhor? Entendi Exatamente O senhor tá usando máscara, senhor Hã? É que eu posso, é É da Ah, entendi Mas por que que vende na loja de roupa, senhor Essas máscaras? É, então É pra festar fantasia, né Legalmente? Legalmente? Todas as lojas vendem Só os senhores ir lá, vocês vão ver Fantasia, né? Só tirar É pra festar fantasia, eu creio Não, senhor É que a gente é bem educado aqui Quando um tá doente Não quer passar por outro, entendeu? Aí veste essas máscara aí pra lá Entendi, mas se é uma máscara baratinha Que vende lá e que é apropriada Por que que vocês vão comprar? Não tô ciente dessa aí não, doutor Mas toda a máscara que a gente bota é desapropriada, senhor Eu não sei qual que é Não é não, tem uma que é apropriada pro Covid Qual que é, senhor? Pessoal, desculpa Eu não sei a etiqueta Desculpa interromper Quem é da Vasco Silva? É o de boneco, preto Ele pode me acompanhar aqui Porque tem uma moto dele escondida embaixo de uma construção Foi aí que foi preso até Foi aí que foi preso até E segue aqui então Ontem não, né? Uns anos de atrás aí Seguinte Então vai ser o seguinte então Os senhores vão continuar a algemar, tudo bem? Pra segurança de vocês e nossa É, se os senhores quiserem comida, algo do tipo Eu tenho aqui Só que por segurança eu vou mantê-los algemados até A impulsão acaba Não, é porque é ordem, é A gente não pode estar desalgemando os senhores não Mas se os senhores tiverem algum problema Sei lá, fome, tiverem passando mal A gente chama o Samu pra vocês sem problemas O senhor, quem é o Tonhão da Silva aqui? É o senhor O que é? A moto ali preta fez aí a do senhor? Sim senhor, sim senhor É que o baú dela ali tá trancado, preciso que o senhor Podemos ir lá, senhor Vou pegar a algema dele aqui Só desalgema ele Sim senhor Vambora lá né mano Aqui não é cabaço não Gosto de expul que bota a arma dentro de moto Nunca vi isso Seguinte Meu Deus do céu Meu Deus do céu Alguma moto alguma coisinha Meu pai Pega estraicar o baú dela aqui O senhor tem ficha? Sim senhor Oi? Tem ficha? Sim senhor, mas tá limpo Já cumpriu tudo Sim senhor Dá uma olhada aí Deixa eu dar uma olhada aí Deixa eu dar uma olhada aqui Olha quem tá sendo preso lá mano Tá limpo Bota 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 Tá limpa moto Tá limpa? Tá limpa Mentira Só um momento Essa moto que você aprende dessa Popsinha aí ó É do Gabriel Amelio que tava com a arma Meu Deus Tá procurado ou tem? Não senhor Tem ficha aqui de mim não? Já tá limpa Já tá limpa senhor Ai ai véi Essa aqui é a sua moto? Meu Deus olha a merda que tá dando tio Cês não tão entendendo a merda Pode se aproximando aí na favela Seu pode ficar aqui ó Fora dele Repete o pai desse Eita porra Olha a merda que deu ali já Nossa Aquilo ali vai rodar também já hein Ali vai rodar também Tá ai Chico Conseguiu encontrar a gente que é uma moto branca ali Uns 200 Cidadão eles já te revistaram aí? Alguém já revistou esse daqui ó? O senhor tá me ouvindo já Aparentemente a gente tá atrás dele não sei porquê Patatira deixou uma arma dentro da moto dele mano Meu Deus os cara como quando ele consegue ser tão burro assim véi Meu Deus do céu véi Ninguém aqui é bandido não É O cara aparentemente é mordo Cadê o cara que foi baleado? Acho que foi pro hospital O foda é que os cara se cagueta entre si mano Despreparo né Depois vocês reclamam lá com o suposto fogueteiro aí Porque o motivo da incursão foi Foi esse fogueteiro aí que Soltou o foguete aí pro céu É mas aqui não tem que ter fogueteiro não Tem pô Vem em direção da favela Claro que tem Estranho Estranho A gente ia saber né Não eu sei que o senhor tem nada a ver Mas entendeu Pra evitar esse problema aí pô Tá parando o senhor Os senhores são moradores Mas é normal o L ficar parado aqui em cima também? Sei lá Não não é normal tava de passagem Aí chegou no nosso A passagem dele acho que deu uma freada No nosso celular aqui L bota a cara Foi algo do tipo Ah Mas era aqui? Entendeu? Só mensagem rastreou aqui? Só tinha esse L no ar Provavelmente era aqui mesmo Ah então ele E também O helicóptero dele saiu já aqui em cima já Não passou por cima de outro lugar não O que? O helicóptero passou em outros lugares não Não saiu tudo junto Foi a mensagem O foguete Foi tudo coincidência né provavelmente Ah sim Pode ser Esse foguete ninguém viu não senhor Tudo coincidência Seguinte Pode tá A abordagem de vocês tá terminada Pode tá seguindo aí Só num Só num quê? Calma aí calma aí Só num quê mano? O águia quase se foi aí Se acertasse foguete no águia aí ele A ilha cai eu acho Acabar explodindo né até É perigoso mas eu não vi não Não e colocando a vida de vocês em risco Os moradores também É exatamente Toma cuidado Morar em área de risco assim É sim senhor É que a gente não tem escolha Então tenha um bom dia aí pros senhores Oi chiquei Ah 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 Meu Deus do céu Um trabalho aí pros senhores Um trabalho Vai botar a culpa de foguete no caralho tio Essa culpa em foguete é foda né velho Os caras já tava aqui dentro da favela Por causa de foguete mano Seria a coisa mais rápida do mundo que eu ia ver mano Os caras já tava aqui tio Olha o negócio do foguete Os caras a falar que entraram aqui por causa do foguete Porra nenhum os caras já tava tudo em volta mano Olha as idéia Olha Tinha trinta policial já em volta aqui só a quentacato de foguete Tem que correr atrás aí do amigo que foi baleado aí agora Não dá pra foder pra eles Tá no hospital cara mano Olha ele levando a moto do patatira e patatira passando aqui agora Olha lá Ah patatira é muito burro mano Meu Deus do céu Caramba patatira é uma anta né velho O cara bota uma arma dentro da moto velho Não joga nada mano Só dá mole ele O cara vai me ter acertado a porra do hélio Só que eu errei Tá safe tá safe guys Eu vou fazer um cortezinho aqui mano Já que acabou ali a parada Já volto com vocês Que porra é essa velho Eu falei aquela parada da moto da joalheria né Então acho que foi por causa disso né velho Pois é eu escondi a minha só que eles acharam Vai dar merda Nossa mano Aí é foda hein velho Vai dar merda Pois é Como é que os caras acharam O patatira falou o nome dele lá dentro mano Cara não sei Dentro da joalheria O que que era? O policial era refém Ah lembrei lembrei o que aconteceu O patatira Esse cara aqui atrás quem é? Tá ouvindo aí É sei lá Não tem nada de mãe não Tem nada de mãe não Acabei de ficar indo de gaiato lá Eu sou morador da favela O que que acontece? Ele falou no twitter lá dentro da joalheria entendeu? Ah mas aí um bicho é um animal Vai tomar no cego Isso é louco Vamos lá buscar o cara lá que tomou as balas Acho Vou de moto Caramba Viro de moto Ah meu deus do céu patatira Você é uma mula mano Uma mula ambulante mano Vamos lá resgatar o cara lá que tá no hospital mano Meu pai do céu Eita qual que era o nome dele? Ih o nome eu não sei não Ele Tava com nós lá Acho que a polícia trouxe ele aqui na lenta não Então porque Teve um moço que veio aqui Deu entrada no hospital Só que infelizmente veio a falecer Nossa A gente tentou recuperar Você tá no hospital? A gente fez todos os procedimentos certinho Mas infelizmente por conta da grande quantidade de sangue que ele perdeu E você pode dar documento sobre isso aí? Deixa eu ver o médico que atendeu ele aqui Correto Meu deus Você tava com o B.O. lá mano por acaso? Vamos abrir um B.O. Vamos abrir um B.O. Vamos abrir o B.O. deles Ele acabou não resistindo aqui aos tiros aí Não não eu quero só o papel só doutor Só o papel só pra gente Então mas deixa o papel na mesa ali que teve o de chamada ali entendeu? Sim senhor Sim senhor Merda foi aquela queda que eu caí mano Que desgama Enquanto o cara tá coisando lá deixa eu cuidar aqui fi Vou dar uma limpadinha Que tal Suas mascaras Sim senhor É esse cara viu um cara com uma furadeira Um guarda-chuva e mete bala e tá nem aí rapé Ah já dá um jeito nisso aí Esse policial palhaço Tá certo Tá certo É complicado né Ele tinha família? Tinha 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 40 irmãos 40 irmãos Caramba Ele era mais novo É mais novo ainda rapé Triste a situação demais E aí vai fazer como agora? Agora a gente vai achar Alguma coisa aí mano Algum Juiz Polícia Sei lá mano Vamos ver o que que dá pra fazer mano Meu Deus do céu É uma merda que a gente tá fazendo Cheguei cheguei Você manda de queda? Liga assim? É pra cá Sempre foi aqui Impossível que mudou né mano Vambora tio não Isso vai ficar assim não mano Ó Tem um carro de gel Carro de polícia aquilo ali velho Carro de polícia Só a polícia tem dinheiro pra comprar caça Ó Tem um ali agachado já Tem um cara agachado ali já Aí tem um cara ali né Parece que ele tá querendo me matar alguém Que porra é essa mano? Que esse cara tá agachado aqui tio? Opa Com licença aí Fala aí tranquilo Queria falar com o mosquito aí? Opa Eu aqui ó Tudo bem? E os senhores querem alguma coisa? Não A gente ia falar também mas o cara já tá aí O cara vai falar primeiro aí né? Então tá tranquilo Não Aqui dele vai demorar um pouco O que que o senhor deseja? Então Vamos ali Luton Lugar Mais reservado se puder aí Não O cara só espera um pouco Espera Espera Caraca explosão é essa velho? Oxi Você também não Vambora vambora A gente tá acompanhado com o senhor então Vamo lá Então Doutor é o seguinte Não sei nem se é com vocês Se a gente tem que falar aqui Mas A polícia deu uma entrada lá na favela lá Polícia Militar Rota e Qual foi a outra? PRF Isso é morador de favela? É É Aí a gente tava lá e do nada eles chegaram atirando Ninguém tava armado Todo mundo com a mão pra cima e chegaram metendo bala no cara sem camisa E aí a gente foi ali no hospital pra ver se ele tava bem e acabou morrendo Não sei a polícia matou o cara sem nada Eu queria saber se é por aqui que a gente vai e como é que é o negócio É então você tem que entrar em contato com a corrigidoria E onde que é esse? Não é o seguinte você sabe o QRA do policial? O cara que aguentou O cara que aguentou falou que é da rota que atirou O próprio amigo dele Tá Só da rota Você não sabe o nome Só o cara da rota Não quiseram passar o nome Não quiseram? Ele tava desmascarado Tava desmascarado Tava sem Tava sem Tava sem o cara que atirou tava sem? Você sabe o que é? Ele tem que passar o carrer dele Ele era um branquinho É branquinho Só vamos ver quem tava agora na ação lá que eles entraram É isso aí É porque eu cheguei agora no avião Mas ele não falou o nome dele não Pois é Não quis passar mesmo Entendi Então vamos subir aqui Eu vou lá anotar as informações Nossa vou te ferrar essa desgrava Pode entrar aí É só apertar o 49 que é bem rápido Aí vamos lá E aí fomos lá no hospital O médico passou Deu o documento lá que o cara morreu Por causa das balas E aí agora Culpa é do cara aí né Policial Tranquilo então Na corporação da rota Deixa eu só anotar aqui meu computador Vou entrar aqui Qual o seu nome? E o nome do seu amigo? O meu é Opa senha Desculpa aí O meu é Toninho da Silva Toninho da Silva Me lido Eita porra Beleza cara Digita em pé mano Eita porra Esse teclado novo é bom Digital assim É só na luva né É holograma É holograma Tá digitando o que? Não tem pergunta nenhuma até agora mano Eu sei Eu sei que é o Arthur aqui guys Mas na RP eu não sei né Caralho O cara todo mascarado E aqui Acho que tem uma regra que não pode reconhecer pela voz mano Eu acho que tem isso Eu não lembro Acho que tem um negócio que não pode reconhecer pela voz Se eu conseguir o QRA dele vai facilitar bastante Você sabe se ele foi no hospital Ele tava tão misturado lá que eu acho que tem pouca gente da rota lá No local Então acho que vai ser fácil O cara tava sem máscara Eles ainda tão lá na favela? Não não Já saíram Levaram o rapaz agora lá Infelizmente ele viava Entendi Foi Foi pro hospital e não resistiu Cara Aquele foguete Foi a comunidade Aquele foguete não tem hatch Aquele foguete era pra ter pegado mano Nossa Que que eu errei aquela merda velho É que eu caí né Foi aquela perigosa lá É É o que? Uma incursão policial Indivíduo desarmado Sem nenhum risco Foi alvejado Isso aí Então já anotei já Tinha helicóptero Tinha tudo lá Caralho De helicóptero eu até viço Todo mundo tava com a mão pra cima O que que acontece? Eles te revistaram de tudo não? Revestou Ninguém foi pelo com nada Ninguém nada Eu posso revistar o senhor aqui então pra ter certeza? Sim senhor Pode revistar aí Vem aqui então por favor Pode ficar aqui na mesa Virado de costa pra mim Deixa ele ir primeiro Tranquilo então Já foi tudo anotado Já Tá? Aí como que a gente vai saber doutor? Se aconteceu alguma coisa? A gente O senhor Tonhão né A gente já tem o seu nome A gente vai tentar te procurar Caso tenha andamento nisso aí Você vai tentar contratar algum advogado também Porque aí ele tem acesso a outras coisas nossas também Vai facilitar o senhor Não sei se vai ajudar muito o senhor não Mas a gente tava no hospital Uns cara de verde falou que ia fazer alguma coisa por agora Só pra... sei lá Mascarado de verde? Ah Vamos saber Já caguetei Só pra falar pra unidade lá no hospital Não sei se tem alguma coisa Valeu Valeu Tamo junto E aí ô Vai por uma porra Chega da puta aí mano Só caguetei logo só pra... Só sair da cabeça Essa porra mesmo Ei cara Ele também tava achando estranho aquele cara lá Vambora cara Vambora Já fizemos o que a gente podia fazer véi A gente já fez o que podia fazer Ninguém tava armado Pá O policial caguetou o próprio amigo Foi mais fácil Tenta entrar em contato aqui com o advogado que eu tenho aqui no celular Ué mas se ele tiver por aí a gente encontra ele logo mano Fala com ele aí Vamo descer ele pra cidade né Lá lá Já tô vendo que eu vou tomar uma engoscada Sim senhor Tranquilo? Sim senhor Tá fazendo o que aqui no norte? Caralho Sério mesmo? Pergunta? É sério Comprar comida aqui dodô Nossa eu fiz uma pergunta só Tranquilo Ah sim tranquilo E viu algum movimento estranho aí? Algum do tipo? Não senhor Nem se tivesse visto o palhaço Caralho Boa noite Você não viu nenhuma moto não? Moto não senhor Moto preta Não senhor Tô de carro Não tô aqui pai eu Agora eu tô aqui Nossa pra vocês também não tá um hambúrguer e um Mago na minha mão Pra mim não Rapaz um bug é grande ficar na mão É A gente vai tá seguindo aí tá? Tenha uma boa noite aí pro senhor Nossa eu também Como é que você exploda esse carro seus trouxos do caralho Pão de cabaço Não pode ver um carro parado que que é Que que é Que que é? Trátil Meu Deus Isso aí Eu não sei se vocês estão roubando alguma coisa aí Mas a polícia foi atrás de alguém aí mano Fica esperto Vambora Vambora Tá doido mano Toda hora eu tô me batendo de polícia Vei Até o seu lapto Toda hora eu tô me batendo de polícia Ixi tem um gavião em cima de mim mano Olha ali 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 Eita Nossa isso aí deve ser coisa Alguém tá me vigiando hein mano Acho que é bom isso hein Muito bom é muito bom Safe do safety Abaixa o vidro aí filho Abaixa o vidro aí filho Tá com defeito senhor Tô indo na mecânica pra ver isso aí É com defeito você deve dar um vidro aí Sim sim Tem que abaixar esse pulmeio aí também viu É É Muito escuro não dá pra ver o senhor aí É Entendi Tô indo lá na mecânica ver isso aí Vai lá Então pode dar parte de caminho disso aí Porra Vou trocar assim seu trouxa do caralho Tá doido mano Onde que eu vou tem polícia velho Tá maluco velho Porra Tá toda hora mano Meu Deus mais uma aqui Vamo lá me para logo Vai me para me para Vem Por favor vem 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 Me para aqui me para aqui Vem vem cara Por favor velho Tá doido mano toda hora Vem virar a esquina tem polícia velho E já tem uma lá na frente lá ó Já tá lá na frente Eu acho que tem outra polícia lá na frente ó Você tá ficando maluco ó Vou tirar a vidro preto assim Vou assim ó Se quiser tu entra aqui e verifica o carro x1 Que esse carro vai ficar com esse vidrão preto assim mesmo Ou esse carro a gente podia pegar para vender lá Mas não vale nada Essa porcaria celta né velho Porra celta não vale nem se você for vender normal velho Imagina lá naquela merda O cara vai te dar uma bala O cara vai te dar uma bala de chiclete sei lá velho O cara vai vir olha para o lado Já tinha outro carro ali Estão chegando aqui de boa Tem mais um carrão aqui Tem um cara de azul e sem ouvido ou ruim Os caras conversando ali Vê mano tem mecânica ou não tem tio Tem mecânica ou não tem irmão Porra Vai ficar os dois palhaços ali em cima ali velho Acho que eles não são mecânicos não É impossível velho Tem mecânica ai não irmão? Tem sim Então me atende seu palhaço Somos nós Pode crer pode crer Tá querendo só trocar a cor desse Desse neon aqui que eu peguei desse carro O neonzinho? É Bora lá Pode levar lá dentro ou não Pode trás aqui dentro por favor De boa de boa Os caras ali ficam ali parados ali em cima mano Passei por cima do pé tá bom Já valeu a pena Passei por cima do pé dele velho Pode encostar ali no cantinho ali ó Ok 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 Vambora aí Vamos tirar Porra aqui é ruim que não dá pra ver velho Aí ó Chegou aqui dentro ó Não dá pra ver a cor Eita ó Ah o carro tá inteiro né Deixa eu ver É que a É que eu tava querendo só mudar mesmo Só a luz Faz uma revisão sempre que vem cá entendeu? Aí nós mecânica já faz uma revisão Então faz aí então Faz aí então Então a cor que eu tava querendo ver aí Eu não queria uma cor que chama muita atenção não Tenta tacar um verde cano aí Um verde cano Uma beleza Chama atenção lá um verde cano Ah Ué não chama muita não Esse aí tá chamando muito É rosa velho Tem esse aqui que é um pouquinho mais claro Caralho eu não tô vendo Acho que é melhor o escurão velho Que eu não tô envenenado tio Escurão? Quanto que é isso? É Ele é 2600 Que isso Qualquer um Qualquer um Qualquer um Qualquer um Tá de boa Lança um peroladão nele verde Vai ficar brabo É o que? Um perolado nele verde Lança um perolado verde Nada nada A cor dele tá massa já Pretão velho Sim sim Pretão tá menor Tá mexendo o carro aí? Você tá fazendo uma macumba no meu carro? Aí 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 Agora sim Agora Agora ele tá apertão É que você tá querendo trabalhar e mexer no celular ao mesmo tempo? Aí quebra Rapaz Aqui é a cera Aqui é o segredo agora Eita Aí sim É você que dá dengue? Tá espantando Caralho É o doitinho É o doitinho É o doitinho Ah sim Esse dedo seu é forte Para aguentar o peso dessa parada aí Caralho É o dedo do Hulk Eita Então Deixaram escuro mesmo Porque eu não tô conseguindo enxergar aqui Tá É osso Pra ver o que é Lança um xenon nele já também Fica top Xenon Eu não sei, tá baratinho, tá baratinho. Pô, por que a frente agora tá visível, mano? Oi? A frente do carro, tô conseguindo te ver aí, mano. É, o filme da frente normalmente é mais claro mesmo. Ué, mas tava escurando o carro, mano. Tem alguns carros, é porque tava sujo, né? Mas ele é... É porque tava sujo o vidro, mas geralmente o filme é da lateral. Pode crer, pode crer, pode crer. A polícia falou que tinha que tirar, mas não vou tirar nada não. Pode ir, pode ir, eu vou deixar sem mesmo. Não tira nada. Xenomzinho vai lançar não? Não, tá muito caro isso aí, velho. Eu até vou querer cobrar 5 mil, mano. Xenomzinho tá 700 só. Xenoma, nesse carro aí, velho. É, pô. O original acho que é melhor, amarelão, velho. É, mas amarelão não ilumina tanto quanto o Xenomzinho, né? É, pô, clareia bem mais, farolão. Xenom, não sei, não sei. Bota lá, bota lá. Eu vou botar lá pro seu ver. Tô roubando 700 conto mesmo. Se eu fosse, eu lançar uma plaquinha preta também. Pra quem é preta, dá pra botar, dá pra botar aí, mano? Tá, dá certo. Bota aí, bota aí. Ó, vocês tão pegando dinheiro pra caralho, vim aqui só fazer uma parada, mano. Vai lá. Bota uma plaquinha preta aí, mano. Vai querer pôr Xenomzinho? Oi? Meu pai do céu, velho. Meu pai, vamos ver. É, tudo certinho. Não, mas é. Opa. Opa. Puta que parou. Até na mecânica eu sou perseguido, mano. Eu precisava dar uma olhada ali na... Meu Deus do céu, velho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que fica aí. Deixa eu ver como é que fica aí. Você quer dar uma olhada no holograma aquele dele. Exatamente, exatamente. Achei o vídeo, mas... Deixa eu ver que ele é amarelo mesmo. Aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Deixa eu ver um negócio aí, tio. Vê o amarelo aí que você tava botando agora. Aí, ó. Calma aí. Nossa, mano. Tem esse aqui, ó. Rapaz... E quanto que tá essa pintura aí? Como é só o perolado, tá 1.200. Rapaz, acho que eu vou ficar com essa daí mesmo, mano. Sai. Vai ficar com essa aqui? É, vou deixar essa aí. Pronto, vai ficar bravíssimo, cara. De boa. Pronto. Vamos vazar daqui. Deu 5.200, mano. Mas acho que o carro ficou bom, velho. Acho que o carrinho ficou massa aqui, hein, velho. Olha só, mano. Só que essa frente aqui, acho que tava um pouco mais escura. Mas tá de boa. Vamos lá. O carro ficou bonito, hein, mano. Neonzinho verde. Batendo uma brezinha. Nossa, acho que consigo vender por 4 milhões esse carro aqui agora, velho. Caralho, mano. Olha só, velho. Deixa eu só achar alguém aqui. Vamos ver quanto que o cara... Ah, eu pago tanto. Vamos ver quanto que o cara paga nesse carro. Olha como é que tá diferenciado, velho. Você é louco, mano. Pô, mas foi eu botar a camisa do Corinthians e tomei quase 3 paradas ali já, mano. Tá de tirano, hein, velho. E aí, irmão, tá querendo comprar um carrão, não, tio? Cara, não? Ô, tô querendo, velho. Então, esse carrão aqui tá à venda, tio. Não, eu quero comprar uma BMW, mano. BMW? Isso é carro de quem não entende carro, rapaz. Isso aqui que é carro, irmão. Não, eu tenho esse aqui, mano. Eu quero vender e comprar uma BMW. Que carro é esse aí, irmão? Ah, esse aqui é um Ford Fox. Ford Fox? Completando. Quanto é que você tá querendo esse carro aí? Cara, eu paguei nele 120 mil. Ele tá todo mexido, tipo, motor melhorado, tudo, tudo, tá ligado? Ah, pode ir, Cris. É, aspirei, pá, tá muito top o carro. Quanto que você tá querendo? Ah, eu vou vender pelo mesmo valor que eu comprei, mano. 120, mano. É, foi eu que melhorei ele, tá ligado? Eu gastei isso, porque tirando o que eu andei, o que ele me serviu, no caso, eu vou ficar fazendo o mesmo valor, entendeu? Pode ir, Cris. Acerta esse carro aqui mais 5 mil? É, mano, acabei de botar folheamento de ouro nele, tá vendo não? Ah, tô vendo, eu só não tô te vendo que você tá com a BMW fechada, mas... Não, não, é, eu tô, por causa do sol, tô batendo no vento, tô refletindo. Entendi, entendi. Mas aí, dá pra gente fazer teste no carro aí não, pra ver se funciona melhor esse carro seu? Ah, pode, pode fazer, você dá um rolê ali, tá? Cadê, deixa eu deixar o meu aqui. Demorou. Vamos fazer um teste nesse carro dele, mano? Que eu tô, porra, aquele carro é bonito pra caralho, velho. Eu tô tentando, querendo até pegar um desse aí, tio. Nesse aqui, na vida real, mano, mas tem que esperar um tempinho ainda. Vamos ver, vamos ver como é que é esse carro aqui. Agora trocar esse aqui num palho sapão aí é sacanagem, né, mano? Ah, é, mano, mas aquele carro lá é outro nível, né, velho? Lá foi feito pela NASA, tio. É, é outro nível, é um nível abaixo desse, né, mano? Olha, bem bons níveis, né, mano? Pode crer, caramba, esse carro aqui parece nervoso, hein, mano? Ah, ele é bom, tá ligado? Sério, é só, velho. Esse carro é sinistro, velho. Só que pros rolê que eu tô precisando, ele não vai servir muito, velho. Pode crer, tá querendo meter os loucos aí na rua? Mano, eu tô ligado, quem pega essas paradas, você quer meter os loucos na rua, mano. É, o bichinho é rápido, hein, velho. É bom, mano, é muito bom. Mas aquele carro lá tá mais rápido do que esse, tá ligado, né? Sério? Sério, nessa subidinha tava pegando 312, velho. Ah, cala a boca. Ah, tá te dando um pago? Depois você pode testar, velho, 312 aqui na subida. Vale o sapão? Vale o sapão, mano. Caralho, tu pôs o motor pequeno aqui no Ferrari? Nada, eram 12 cavalos que tinha lá na mecânica lá, velho. Aqueles V12, tá ligado? Aham, obrigado. Cara, esse carro aqui é bom, hein, mano. Pena que ele suja rápido, hein, velho, que eu tô vendo aqui. É. Mas por isso que eu já tenho a flanelinha aí na porta, aí no bolso da porta, tá, velho. Ah, mas aí você vai ficar limpando, adando e limpando, mano, aí eu ouço. Ah, já desvalorizei o carro, tá ligado? Já desvalorizei o carro, mano. Aí não dá, não. Pode crer, pode crer. Eu tava querendo um carro mais rápido que o meu lá, velho. Mas aí... Esse aqui é bem na pauleira com ele, né? É, esse carro aqui, ele tá rápido, mas esse aqui lá tá um pouco mais, velho. Sacou tudo no máximo esse motor aqui? Tá, mano, tá tudo. Nitro, turbo. Sim, sim. Aliás, na realidade que eu mexi só o motor, tá ligado? Porque o resto, o de quem eu comprei falou que já tava tudo no talo, aí eu nem precisei gastar mais, tá ligado? Eu nem pedi pro cara conferir se tava, sacou? Mas o que eu comprei, eu comprei de um policial, o cara tava até fardado, não é possível que ele ia mentir pra mim, tá ligado? Pode crer, é um policial tudo safado, eu fico esperto aí, mano. Eles mentem na cara dura aí, mano, porque eles podem mentir, né? Mas você vai fazer o quê? Ah, não tem como fazer nada, né? Exatamente. Você tem cara de advogado? É, eu tô dono de uma microempresa aí, tá ligado? Pode crer, mas é de advogado? Não. Carrão, carrão, mano. Pena que eu não tenha grana pra pegar agora, velho, mas é que eu quero vender esse carro aqui pra pegar outro melhor também, mano. Qualquer coisa que tiver por aí. Tipo, o sapão, mano, esse carro aí, tipo, ele tá muito bonito, tá ligado? Mas pra mim, mano, acho que não vai rolar, tá ligado? Tô ligado, você tá querendo mais aventura, né, mano? Mais do que o sapão. É, pô, claro. Isso, isso, isso. Tá de boa, então, mano. Você nem é advogadão, né? Tô, não, não, não. Então tá tranquilo, mano, bom trabalho aí, né? Queria precisar de um corre, se eu fosse? Não, se tivesse advogada aí, né, a gente já tá precisando. Eu pareço que esse carro velho seu é melhor do que o meu sapãozão aqui, filho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. E antes de terminar o vídeo de sexta-feira, exatamente, vamos mandar um salve para os últimos membros do canal, que é o Rickson Vargas, o AWM YouTube, 5 meses já com nós, salve. BR Valder, sim, 4 meses com nós também. Kaique Lucas, novo. Fênix, novo. Carlos Polastrelli, novo também aqui no canal. Demorou? Um salve para vocês agora os 10 primeiros comentários. OTS, Educoff, MCGHTAK, Gabriel Guglielmo. Mano, vou parar de falar esse nome aqui. Esse cara tá até com algum esquema aí, tio. Não sei não, hein, mano. Giovanni Monteiro, Lucas Pierre e AEMEN, Lucivan Caetano, Lohan, esse também tá no esquema, Antônio e PedroTX.FF. Acho que eu já falei esse nome também. Então deixa um salve para vocês todos, deixa um like, compartilha. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho